Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like e vamos fazer uma aposta que eu e vocês, galerinha, se o Tio Sasuke conseguir atravessar aquela parede ali, ó, aquela parede ali da vila, vocês vão ter que deixar o like e comentar que o Tio Sasuke é demais, beleza? É nóis, vamos lá, então. Galerinha, para, faz de novo, Tio Sasuke. Eu? É, volta aqui. Vou fazer o contrário, então. Aê, cheguei, cheguei, cheguei. Cadê você? Não tá vendo, eu? Eu não vi, atravessa de novo, vamos ver, vai de novo, pra eles deixarem o like agora, vai. Três, dois, um, e, meu Deus, ele é conseguido. Já atravessei, nem contou. Nossa, galerinha, então vocês vão ter que deixar o like e comentar isso, beleza? Então fiquem com o vídeo agora, ele não para de atravessar a parede, meu Deus do céu. Vai, Orochimaru, fala. O que a gente pode fazer pra derrotar os Ototsukis? Eu tenho uma ideia. Que ideia? Vocês vão tomar uma experiência minha. Uma experiência sua? Como assim, Orochimaru? A última vez que eu ouvi falar sobre suas experiências, eu não ouvi coisas boas, não. Mas dessa vez, Sasuke, vai ser uma coisa que eu nunca testei em ninguém. Ah, e você quer que a gente experimente como a primeira pessoa que você vai fazer? Bom, seria a cartada na manca, vocês não seriam destruídos. Ai, mas o que que é essa experiência? Explica pra gente. Ah, mas vocês vão ter que concordar, entendeu? Tá, mas explica pra gente, antes, pra gente pelo menos saber o que a gente tá tomando. Bom, eu juntei poderes de todos os ninjas, de todos os tempos. Os melhores, os com as habilidades melhores de todas. Pra fazer um suro. Isso quer dizer que se você tomar esse suro, toma, Sasuke. Não, não, Sasuke, não toma ainda, Sasuke, não toma, não toma ainda, não, 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 não. Eu não vou tomar, é, calma. Se você tomar isso aqui, você vai ter todos os chakras, todos os poderes e técnicas de todos os ninjas, incluindo até o Zetsu. Você fala que isso é meio que todos os ninjas juntos, tipo o olho universal quer todos os olhos? Só os melhores. E bom, nesse suro, existe um componente que liberta vocês do limite de usar o olho universal contra os Utsutsukis. O quê? Isso significa que vocês vão poder usar o olho universal contra eles. O quê? O olho universal não faz efeito neles. É, mas quando vocês tomarem o soro, depois que vocês exigirem todos os tipos de células, até dos Utsutsukis, do Zetsu e de todo tipo de pessoa lendária do mundo shinobi, vocês serão os mais fortes. Tio Sasuke, vem aqui. Vem aqui. Você acha mesmo que a gente pode confiar nessa cobra? Você já tomou alguma coisa dele, já não tomou? Não, não, ele que fez a força. Eu tinha a marca da maldição, lembra? É, mas... Eu odeio falar isso, mas eu acho que é a nossa única chance, eu acho. Você vai tomar? Toma, a gente vai ter que tomar. Tio Sasuke, você... Ai, meu Deus do céu. Vamos, Sasuke, eu quero que você tome na minha frente. Eu? Eu vou tomar. E se alguma coisa acontecer comigo, Boruto, você sabe o que fazer, né? Tá, mas... Não, eu tomo por... Não! Ah, me tomou. Tio Sasuke? Eu vou acabar com você, sua cobra! Eu vou acabar com você! Calma, calma, garotos. Calma. Boruto! Ele fez alguma coisa, eu acho. Tio Sasuke, Tio Sasuke! Tio Sasuke? Tio Sasuke? Cadê você? Tio Sasuke? Atrás de você! Como que você entrou aqui e saiu ali? Eu não sei, eu senti que eu podia fazer isso. Então, quer dizer que... Pera, 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 pera! Parece que o poder do Zetsu tá fazendo efeito já, né? Pera. Pera aí. Você não acha que você consegue atravessar isso, né? Pera. Pera, pera, tá vendo esse muro aqui? Tô vendo. Pera. Ele realmente consegue! Isso é incrível! Eu consigo, parece, fazer qualquer coisa! Orochimaru, como que você descobriu isso? Eu não descobri, eu fiz pesquisas. Sua cobra! Eu vou tomar também, Tio Sasuke! Boruto, calma! Os poderes são muito difíceis pra controlar. Você vai ver muitas coisas agora, Boruto! Você tem que controlar. Controla, controla! Meus olhos, meus olhos! Tão queimando, por quê? Por que que ele consegue fazer isso, Orochimaru? Esses, essas células... Juntaram, então, criando poderes novos em vocês. Habilidade de voo não é nem um pouquinho difícil pra você agora, né, Sasuke? Você tá vendo? Verdade, eu consigo só ir pra cima e... E não... E não... Tipo, eu não sinto nenhum problema pra isso. Parece que eu tô no ar. Pera, quer dizer que a gente não precisa mais... Eu não preciso mais da minha varinha pra... Você não precisa mais da sua varinha. E nem gasta chakra com isso, olha. Eu tô simplesmente pousando! Eu consigo ir pra frente. Você já conseguiu atravessar a parede? Bom, ainda não. Será que eu tento? Assim, ó. Calma. Por que que eu não tô conseguindo agora? Sasuke, você tem que controlar ainda. Você que consiga! Pera. Peraí, peraí. Eu vou tentar, pera. 3, 2, 1 e... Ai! Ai, 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 ai! Calma, 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 calma. Ai, o meu rosto... Ai! Para de rir, sua cobra! Ai! Vocês tem que controlar muito mais seus poderes ainda. Pera, eu vou conseguir... Tio Sasuke? Eu tô aqui! Aonde? Ah, na frente de você! Você ficou invisível! É! Olha! Como? Tá vendo? Você tá... Eu tô... Eu consegui te bater, eu acho. Você não consegue me ver nem com os olhos, né? Não, eu não consigo te ver. Agora eu te consigo. Eu tô aqui. Pera, eu tenho que conseguir. Eu tenho que conseguir, calma. Isso é incrível, isso é incrível. É aquela habilidade, sabe? De ficar invisível. Sim, eu tenho que conseguir, vai. 3, 2, 1 e... Eu consegui. 3, 2, 1 e... Eu consigo entrar nas coisas, Sasuke. Você também. Isso é incrível. Isso significa que funcionou. Hum, tudo funcionou. Caramba! Mas, Orotimaru... Mas, Orotimaru, por que que um ser como você daria tanto poder pra gente? Pois vocês são a prova que isso funciona. Então, depois disso, eu também vou tomar. Você usou a gente como cobaia? É, digamos que sim, mas eu ajudei vocês. Não os ajudei? É, mas e se isso tivesse acabado com a gente? Mas eu preciso ficar no nível de vocês, então... Depois disso, eu vou tomar. Ah, Tio Sasuke, vem aqui. Tá, isso... Eu acho que o Orotimaru não vai querer nenhum problema, pois somos dois contra ele. Ah! Boruto? Boruto? Cadê você, Boruto? Que legal isso! Ah, eu também consigo. Tio Sasuke, a gente consegue fazer muita coisa agora junto! Meu Deus do céu! Calma, eu só não testei aquela habilidade sua com os olhos. Será que eu consigo? Você tá falando... Peraí... ... disso aqui? Eu consigo! É muito poderosa essa habilidade, não é? Sim, é muito chácara, muito chácara mesmo! Você sentiu alguma coisa quando eu te bati? Agora? Ia! Tenta, comigo. Senti, tipo uma cócega. Não tá doendo? Não, a gente tá muito poderoso. A nossa resistência... Meu Deus, meu Deus, a gente tá ficando muito forte, Tio Sasuke, muito forte mesmo! Você entende que a nossa resistência tá incrivelmente forte? Peraí, Orotimaru. Você quer dizer, então, que com essas habilidades a gente consegue derrotar os Otutsukis? A maioria. A maioria vocês conseguem. Eu não sei se vocês vão dar conta do chefão deles. É claro que a gente vai! Ah, então... Eu odeio dizer isso, mas... Obrigado, Orotimaru. É, obrigado, Orotimaru, pela primeira vez na vida, né? Ah, Sasuke, depois que eu tomar o soro, espero que você me perturbe. E me deixe ficar na fila também. Na fila do quê? Na fila do quê? Nada, 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 vamos! Ai, vamos, deixa eu só apagar isso daqui, Tio Sasuke. Ai, meu Deus do céu. Tio Sasuke, vem aqui. O quê? Olha isso, que legal. Olha isso, olha isso. Né? Eu consigo... Isso é muito legal. O quê? Eu saí nos rios, Tio Sasuke, olha isso. Você só toma cuidado pra não ficar preso dentro das coisas, dói? Porque você já ficou? Já. Sério? Acabei antes, quando eu tava tentando atravessar a parede ali, eu fiquei preso num lugar. Cadê você? Aqui. Ai, Tio Sasuke, isso é muito bom. Essas habilidades... Tá, então agora quer dizer que a gente tá preparado pra derrotar os Tsutsukis e finalmente acabar com essa raça, Tio Sasuke. Essa habilidade do Zetsu vai ser muito boa pra gente observar alguns lugares, sabe, escondido. Observar. A gente pode dar essa habilidade pra fugir também, se caso der alguma coisa errada. Sim. A gente pode fazer muita coisa, Tio Sasuke. Muita coisa mesmo. E o voo agora vai ser muito mais rápido também. Ah, eu já sabia voar, né, Tio Sasuke? É, mas agora temos um voo mais controlado, né? É, você tem razão. Deixa eu só vem aqui, deixa eu só uma coisa. O quê? Bom, a gente tava falando que a nossa, digamos, a nossa resistência aumentou, né? Aham. Atira com seus olhos em mim. Faz igual o que você tava fazendo, aquele negócio de chakra. Ah! Ai! Isso dói? Isso dói, olha isso, olha isso. Ai! Mas que poder é esse? Então quer dizer que essa é uma das únicas coisas que vão afetar os Tsutsukis? Eu acho que sim. Tá, agora a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode deixar isso pra ninguém, Vetsutsuki. Porque isso vai ser o nosso elemento surpresa na grande guerra, tá bom? Você tem razão. Então vamos descansar. Mas finalmente eu estou feliz de novo, parece. Eu também. Isso é muito bom, vamos descansar. Olha o Shidori, o Shidori voador. Eu posso utilizar isso pra algumas coisas, né? Não, não vai fazer maldade com isso. Eu não vou fazer maldade. Nem safadeza, né? Você acha que eu ia fazer uma coisa dessa? Ai, não duvido de você. Ah, tio Sasuke! Tá, vamos lá. Vamos.